Tinha umas pessoas conversando durante o show e deu uma bronca assim. Depois fiquei meio arrependido porque eu falei, pô, por que você é minha mãe? Imagina, você é a mãe de alguém. Mãe, se você estiver falando, segura a mão, né, pô? Se não for você também, fica tranquilo. Minha mãe demais faria isso. Mas eu quero paz Já me cansei de ser a última saber de ti Se todo mundo sabe o que te faz Chegar mais tarde eu já Cansei de imaginar Você com ela diz pra mim Se vale a pena, amor A gente vira tanto desses nossos desencontros Mas você passou do ponto e agora eu já não sei mais Eu quero paz Quero dançar com outro pai Pra variar a dor Não dá mais pra fingir Que dá não vir As cicatrizes que ela fez Se dessa vez Ela é senhora desse amor Pois vai embora, por favor Que não demora pra essa dor Sangra Não dá mais pra fingir Que ainda não vir Que ainda não vir As cicatrizes que ela fez Se dessa vez Senhora desse amor Pois vai embora, por favor Pois vai embora, por favor Que não demora pra essa dor Sangra 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 Aplausos